Mas que voltinha insuportável é essa? Tá me dando uma depressão, uma vontade de morrer aqui, não é? Ei, por Deus, tu também está triste com aquilo que aconteceu com a vó? Não, não estou triste, nem estou com pena, estou com pena dos meus ouvidos. Estou com pena... Eu estou com pena dos meus ouvidos porque aquela velha ficou cega e eu estou torcendo para ficar surdo para não ter que ouvir essa porcaria. Sabe, Sérgio... Sérgio. 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 Você está sendo teimosinha. Eu me solidarizo com você porque também fiquei com dó da pobre da veia que ficou cegueta. Mas sabe que já estive pensando? Chupeta. Que ela, ficando cega, não vai mais olhar para nossas caras feias. E isso pode ser que tenha deixado ela feliz. Eu estou sentindo muita pena, é mó sorrível. Eu falei, Matusalém, abre o olho, aí ele abriu, ficou cego, abriu o olho. Por Deus, minha música é melhor que isso. Oh, Loreline, para de show, tá, querida? Não adianta fazer a cadela arrependida agora, não. Tá com dó de Matusalém? Vai lá dar sopa na boca dele aqui, querida. Eu não sei, a única coisa que eu sei fazer é comprar votos. Essa história aí do Matusalém ficar cego com flash, mano, qual que é? Nunca vi isso, meu avô ficou cego também, mas o motivo dele foi muito pior. Olhou pra você e ficou cego? Não, meu avô ficou cego por outro motivo, entendeu? Ele tava subindo num galho seco assim, pra pegar uns ovos dentro do ninho, pra ele comer. Só que aí quando ele tava lá, veio um urubu e soltou um cagaião no zóio dele assim, mas ficou cego na hora, mano. Aí, titica de urubu e pica. É. Vila, eu trouxe uma sopinha pra você que eu fiz com todo amor. Tá bem pra passada, não tem pedaço nenhum. Pura água pra você não ter dente. Você não vai ter que mastigar nada. Eu não posso aceitar. Por que que é que eu bato num liquidificador? Não, não é nada disso. Não, não é nada disso. É porque eu não consigo acertar minha boca com a colher. Mas eu posso botar na sua boquinha, tô aqui pra cuidar de tu. Pode? Posso. Tá bom, tá? Toma aqui um pouquinho. Faz balãozinho. O que que é balãozinho? É porque na minha época de menino não tinha avião, era balãozinho. Olha o Zeppelin! Ah, Zeppelin! 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 Tá totoso? Tá totoso? Tá totoso, menininho? Tá uma delícia mesmo sendo de anteontes. Ah, que gostoso! Me traz um pouquinho de sal porque agora eu tô com o paladar mais apurado. Não, cara, é pra já. Vou pegar lá, tá, Matus? Só um minuto. Matusalém? Matusalém consegue reconhecer a minha voz, Matusalém? Quem é que está aí? É Lorival Matusalém. Ah, é o careca que usa peruca? É, Matusalém, olha só. O que é que você quer? Eu tô péssimo depois do incidente que aconteceu por um flash que lhe cegou. Eu quero lhe oferecer a minha cela especial. Eu fico aqui na sua mesmo. Com essas fotos eu vou bombar no aplicativo de paquera. Me dá essa bosta aqui. Você não sabe fazer merda nenhuma. Merda nenhuma! Sua monstra! Ora, por favor. Mas o que é isso? Essa máquina, ela... Ela não está funcionando. Eu não acredito e você não me falou nada! Você só fala... Eu não entendo a sua língua. Eu não me entendo, monstronhês. Mas aquela velha maldita vai me pagar. Como que ela me vende uma máquina que não funciona? Mas deixa ela comigo. Porque o universo vai conspirar a meu favor. E aquele maracujá de gaveta ainda vai bater na minha porta. Ai, 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 Lourival! Ai, Lourival, que delícia! No dedo ninguinho, Lourival! No dedo ninguinho! Ui! Ui! Olha, eu fico muito nervoso com essa situação. Está entendendo? Onde já se viu esse dinossauro pré-histórico? Não percebe que a minha cela novinha não combina com ele? Será que ele não enxerga isso? Não, depois eu que sou burro, né, mano? Como é que ele vai enxergar se ele está cego, mano? Ai, cuidado com a minha joanete! Ai, cuidado com a minha joanete! Ô, César. Ai! César, eu não sei por que, mano, mas eu não confio em cego que não abre os olhos, velho. Ô, Tonho, deixa de ser ignorante, rapaz! Cego é cego! Cego não enxerga nem com o olho fechado nem com o olho aberto! Sei não. Ai, chegou a técnica de enfermagem! Oi! Tudo bem, Toyal? Tudo bem. A Regininha falou que chegou uma visita lá pra você, hein? Visita pra mim, mano? Ô, será que é meu aniversário e eu esqueci? Uhum. Eu vou lá, eu vou lá. Ei, linda. Oi. Tá boa?